A meta de like pra esse vídeo é de 80 mil, então deixe seu like! Dora, e os amigos da Pesada apresenta... Turma da Mônica, hein? O Cebolinha não consegue parar de escutar a música. Daqui a 400 horas chegaremos no planeta Terra! Vixe, que demora! Bora ouvir uma musiquinha básica pra passar o tempo! Cora a bunda no chão, vai! Cora a bunda no chão, vai! Cora a bunda no chão! Ah, caba safado! Isso lá é música! Criança tem que ouvir música infantil! Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta! Na próxima vez que ligar essa rádio vai ficar de castigo! Ups, meu dedo escorregou! Crelhinho de diamante, chupa tudo no talento, no pique do lambe lambe Bota tudo na boquinha, meu crelhinho de diamante! Eu te avisei e tu me desobedeceu! Agora vai ficar no berço caladinho sem dar um pio! Pio? É o quê? Pipi frajola! Hum, tu quer levar uma pizza? Eu mesmo não! Só queria uma musiquinha! Então bora ouvir uma musiquinha! Só que educacional! Galinha pintadinha e o galo carnejão! Priquito que pariu! Que desgraça é essa? Eu coloquei a música pra repetir até chegar no planeta terra! É o quê? Deus me livre e guarde! Não aguento mais! Eu quero funk! Não dói! 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 Pela minésima vez criança tem que ouvir música infantil! Essa aqui é infantil! Se você quer sorrir! É recupar tá aqui! Se você quer brincar! É recupar tá aqui! Desisto! Calma gente! Eu ainda vou postar a apertura e o episódio! Postei esse vídeo só pra agradar vocês! E eu acho que vocês vão gostar bastante muito! Curti muito esse vídeo! Mas é isso! Se você já gostou! Deixa o seu like! E se inscreva no canal! E ative o sininho pra não perder as notificações! Beleza? Então falou! Tchau!